O que que aconteceria se você já fosse rico? Onde você estaria? Com quem você estaria? Com que tipo de roupa você estaria? Que tipo de lugar você frequentaria? Não fica só querendo, vamos supor, eu quero meu carro, eu quero minha moto, eu quero não sei o que, não fica só querendo isso, vai mais além. Deseje também expandir sua consciência de riqueza e ficar rico, ou seja, ter bastante dinheiro com consciência para que você faça isso multiplicar. A grande sacada, a grande dificuldade da maioria das pessoas, às vezes, mesmo quando estão fazendo uma formação ou uma afirmação, principalmente, é conseguir sentir que é real, né? Esses dias eu recebi várias mensagens de algumas pessoas que falaram assim, eu tenho dificuldade de mentalizar, de ver a imagem. Já percebi que, além dessa dificuldade de ver qualquer coisa, tem gente que consegue ver, mas não se vê na primeira pessoa. ver o próprio corpo lá, como se estivesse de fora, entendeu? Isso é como um músculo, gente. Se você nunca usou, vai estar fraco. Se você usar muito, vai ficar forte. E o ideal é o que? Geralmente a gente usa, mas para aquilo que a gente não quer, para aquilo que a gente tem medo, para aquilo que a gente deseja que fique longe. Aí você visualiza rapidinho o que acontece e gera emoção numa velocidade absurda. Pensa naquilo que a gente não quer e, de repente, já está nervoso, já está tenso, já está chateado, já está triste de novo. Mas numa facilidade absurda, ou seja, se você tem facilidade para pensar naquilo que você não quer, então você também tem facilidade para pensar naquilo que você quer. Você só não treinou. Você só não desenvolveu isso dentro de você. E uma das formas que eu uso e fiz todas as minhas realizações na minha vida, foram assim, foi fazendo criar essa emoção. Então eu vou dar algumas dicas aqui do que eu fiz. Uma coisa que, para mim, é a minha concepção, a minha visão pessoal é o seguinte. Eu acho, eu não gosto de visualizar, por exemplo, antes de eu ter dinheiro para comprar um Porsche, um carrão, um BMW, alguma coisa assim, eu não visualizava esse tipo de carro. Por que eu não fazia isso? Porque eu não teria dinheiro nem para pagar os impostos que vão gerar aquilo, os gastos que vão gerar aquilo. Então são universos muito distantes. Vamos supor que venha. Quando você cocria, não tem problema nenhum cocriar isso, por exemplo, ganhar na loteria. Ah, eu quero ganhar na loteria 2 milhões, 200 milhões de reais. Se você não tem consciência da riqueza, vai acontecer um efeito do pêndulo. Vou até mostrar aqui com o meu cordão, que ele fica prático de entender. O pêndulo, ele flui no princípio de polaridade e ritmo. Então o universo, tudo tem seu ritmo. Então a hora você está do lado positivo, por exemplo, e a hora você está no lado negativo. Quando você tem um nível de consciência baixo para a riqueza, então vamos supor que você estivesse aqui, vibrando aqui, é em 1.200 reais. E você quer comprar um Porsche de 1 milhão de reais. Ou quer ganhar, tanto faz. Quer que ele venha para você, né? Sabe o que vai acontecer? Ele vai vir. Então, ó, vai subir. Por você não ter consciência, olha o que vai acontecer. O pêndulo, ele volta para a mesma distância, só que no lado oposto, que é o negativo. Você, por não ter consciência da riqueza, não terá condição de manter nem de bancar esse Porsche. O que vai gerar com que você disfarça dele ou perca ele por causa de várias situações. A megacena ou loteria é a mesma coisa. E sonhos com coisas absurdas, assim, coisas materiais que geralmente as pessoas querem. Elas, o que eu percebo é que elas não querem ficar ricas. Elas querem ganhar um dinheiro ou querem ter coisas caras que rico tem. Só que rico tem isso porque ele consegue bancar isso, entendeu? Se você não tem consciência da riqueza, vai acontecer o que acontece em 98% das pessoas que ganham a loteria. Elas ficam piores do que estavam. Elas não voltam ao que estavam. Elas ficam piores do que estavam. Por quê? Por falta de consciência. Então, o que eu acho que as pessoas mais deveriam fazer é exatamente você conseguir visualizar o que você quer para uma riqueza. Aumentando a sua riqueza. Aumentando a sua consciência. Gradativamente, conseguindo coisas que você deseja. E não só coisas materiais, coisas fúteis. Você pode desejar isso também, não tem problema nenhum. Mas deseje também expandir sua consciência de riqueza e ficar rico. Ou seja, ter bastante dinheiro com consciência para que você faça isso multiplicar. Porque não adianta vir de uma vezada que da mesma forma que vai vir, da mesma forma que vem, olha para onde que ele vai o pêndulo. Para o mesmo lugar. Viu? Ele volta para o outro lugar. O que é isso? Princípio de polaridade. Polo positivo e polo negativo. E o ritmo. Princípio de ritmo. Hora vai estar bom, hora vai estar ruim. Hora vai estar no positivo, hora vai estar no negativo. Mas como é que você burla isso? Como é que você pula esse pêndulo? Aumentando a sua consciência. Então, eu vou ensinar aqui o que eu uso, o que eu utilizo de uma forma bem simples. Para ficar bem fácil e didático para vocês. Para que vocês emotizem. Sentam emoção naquilo que vocês desejam. O que quer que seja. Aí cada um deseja o que quiser. Então, pode ser um carro, pode ser dinheiro, pode ser emprego, pode ser amor, pode ser o que quiser. No caso, o nosso foco está aqui, está sendo em riqueza. Então, adquirir uma riqueza para você. Então, o que que acontece? Ao invés de você se preocupar em como vai acontecer, em como conseguir, você vai lá para o final. Lá para o final da situação. O que que aconteceria se você já fosse rico? Onde você estaria? Onde você estaria? Com quem você estaria? Com que tipo de roupa você estaria? Que tipo de lugar você frequentaria? Não fica só querendo, vamos supor, eu quero o meu carro, eu quero minha moto, eu quero não sei o que. Não fica só querendo isso. Vai mais além. Porque se você já se visualizar milionário ou rico ou o quanto você queira, o quanto seja riqueza para você, cada um tem uma, né? Então, o quanto for muito para você, já se veja fazendo isso. Já se veja nesses locais com o carro, com a moto, com a pessoa, com o tanto de dinheiro que você deseja. E a forma mais eficaz que eu conheço e que eu já fiz, já testei trocentas técnicas, é você se visualizar com pessoas que você ama muito. Com pessoas que fazem a diferença na sua vida. Geralmente, parentes, pais, mãe, pai, mãe, irmãos, filhos, avós. Esse tipo de pessoa, se imagina, visualiza agora. Vamos fazer isso aqui na prática. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Fica só me ouvindo. E conta até três. Respirando. Um, dois, três. Na sua cabeça, tá? E solta. Respirando. Um, dois, três. Respira novamente em três. Um, dois, três. Solta em três. Só pra dar uma relaxada. Agora, visualiza na sua mente onde você gostaria de estar se você já tivesse o que você deseja. Onde você gostaria de estar? O que que você gostaria de fazer nesse lugar? Com quem? De mão dada. Sinta a mão da pessoa. Ouça ela falando algo muito importante. Ouça essa pessoa falando o quanto você é incrível por ter conquistado isso que você deseja, né? Só que no passado, você já conquistou. Parabéns por ter conquistado isso. Você é incrível. Ou seus filhos, ou namorado. Se você deseja alguém, se imagine fazendo sexo com essa pessoa, se imagine namorando, se imagine tomando um vinho, comendo queijos e coisas, namorando em gramados. Poxa, se imagina lá, cara, com essa pessoa, passeando, sentindo o frio. Sinta o frio. Use os seus cinco sentidos. Se imagine, ouça, coma alguma coisa, lambe a pessoa, sabe? Coma alguma coisa, pagando com aquele cartão Infinity. Sabe? Tire o cartão de crédito que não tem limites. Se veja fazendo esse tipo de coisa. Alguém elogiando o seu cartão, alguém comentando alguma coisa, alguém importante. Porque quando alguém é importante, o que ela fala, você importa pra dentro de você. Principalmente se você já passou alguma dificuldade financeira com essa pessoa ou não. Use essa situação que você sentiu dor e sentiu emoção com o seu filho dizendo o contrário disso. Como é bom hoje a gente ter essa possibilidade, né mãe, né pai, de estar brincando na piscina com meus amigos, de a gente ter uma casa milionária, de uma casa que vale milhões, de ter um carro que consegue proteger melhor a nossa família. Sinta o carro, coloque a mão, ouça o barulho do carro, ouça as pessoas falando, coma alguma coisa no carro, entendeu? Use os seus cinco sentidos com pessoas, porque isso vai dar a emoção. Quando você importa, você dá significado. E quando você dá significado, você gera emoção. E toda emoção gera um sentimento. O sentimento é a vibração que é emanada do seu corpo. E isso vai se espalhar pela matéria amorfa, que vai gerar a sua criação, que vai atrair de todos os lugares possibilidades, pessoas, circunstâncias e coisas que vão fazer com que você atraia isso que você deseja. Eu tenho dívida. Como é uma visualização? É igual um sonho? Pensar é fácil. Ver imagens como um sonho não é fácil. Pensar é fácil, ver imagens não é fácil. Quando você pensa, você não vê imagens? A gente só trabalha com imagens. Quando eu falo, por exemplo, dinheiro, você não pensa no nome. Você pensa na nota, você pensa em imagens. A nossa mente só trabalha com imagens. Então, é fácil. Já muda essa frase para que você não ache que é difícil. Porque você está afirmando uma coisa que não é verdade. Mas você está afirmando, então, será difícil para visualizar. É literalmente como um sonho. Só que você está acordado. Por isso que eu falei, respira. Se coloca numa frequência mais baixa, cerebral, para que você consiga visualizar com mais facilidade. Você precisa treinar isso para fortalecer esse músculo. Tem gente que vai ter mais facilidade. Tem gente que vai ter mais dificuldade. Cada um está no seu tempo. E cada um tem que treinar. Por quê? Porque a gente não foi ensinado na nossa vida a treinar isso. Treinar a imaginação. O que é a imaginação? É uma imagem em ação. Em movimento. É você ali vendo a sua própria imagem. Você participando daquilo que você deseja. É errado chorar? Jamais. Chorar é um sintoma, é um efeito da emoção. Pode ser de felicidade. Você só não pode chorar de medo. Senão, o medo que você está sentindo é o que você vai atrair. Aí não é legal. É algo fantástico. Quando você entende a técnica, quando você pegou o jeito, quando você entendeu o sistema, é rápido de fazer a pessoa sentir emoção. O problema agora é você repetir sozinho. Esse é o problema. A sua mente vai lutar contra você. Entendeu? Então, por isso que é legal a gente ter mentores. Vou mostrar aqui de uma forma bem prática que eu uso isso na minha vida o tempo todo. É o tempo todo. Por quê? Essa técnica de mudar o estado emocional é extremamente importante. Porque o tempo todo o seu estado emocional define suas ações. E suas ações definem seus resultados. Então, se você não domina as suas emoções, você não domina nada na tua vida. Nada. Então, é fundamental isso. Sempre que vem pensamentos esquisitos, pensamentos ruins, etc., a primeira coisa que eu faço é o seguinte. Respiro, me coloco de fora do pensamento para que eu não importe para dentro de mim. Eu não me importo com os pensamentos. São só pensamentos. Eles não mandam em mim. O pensamento, ele não gera cocriação. O pensamento sozinho não gera nada. Pensamento é pensamento. Se gerar, se não fosse senhora. Estava todo mundo lascado, porque todo mundo só pensa merda. Então, o pensamento em si não é nada. Então, se você não se importa com ele, ele passa. E você percebe e fala, poxa, por que eu estou pensando nisso? Você se coloca de fora dele, e não vivenciando ele. Então, o primeiro pilar, imagina aqui que tem a minha logo aqui, né? Imagina esse triângulo aqui. Primeiro pilar. São três pilares. Primeiro pilar. Mude seus pensamentos. Perceba eles e mude. Então, você está fazendo o quê? Você está ali em casa, do nada, e de repente você pensou numa coisa ruim. E aí, o que você vai fazer? Você presta atenção, presta atenção nele, né? E fala assim, por que eu estou pensando nisso? Questiona. Na mesma hora. Questiona. E, obviamente, se for ruim, não vai fazer sentido algum. Então, não entra na vibe de ficar querendo explicar isso. E já coloca o que eu quero ao contrário disso. O que eu gostaria ao contrário disso. E já pensa naquilo. Cria um pensamento. Automaticamente, o outro se esvai. Ele some. Porque é impossível pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Nosso cérebro não consegue. É uma coisa ou é uma coisa? Não tem outras coisas. Você está sempre pensando numa coisa só. Então, mude seu pensamento. Primeira dica. Mude seu pensamento. Segunda dica. Mude a sua fisiologia. Que é o quê? Sua postura. Sabe? As pessoas estão ali no desânimo da vida. Ai, sabe o que é? Aí você está deitado. Estou desanimado. Não estou bem hoje. E vai deitando. Alguém te chama para sair. Você fala, ai, não estou legal. Não estou legal o quê? Levanta daí. Vamos lá. Pula. Levanta os braços. Dá uns pulos para cima. Eu faço isso, tá? É sério mesmo. Parece uma coisa meio doida. Mas você levanta. Você muda a tua energia. Já viu alguém triste fazendo isso aqui? Sabe? Eu faço isso umas dez vezes. Pulando. jogando, pulando, literalmente com o pé alto mesmo e jogando como se eu estivesse vitorioso. E pensando no que eu quero. É batata. É segundos. Eu criei até um vídeo que chama Como Mudar a Sua Energia em Dois Minutos. Então eu canto uma música que pode mudar a tua energia. Te ajudar a chegar nisso. Se você não conseguir fazer sozinho, é só cantar e dançar comigo. Dois minutos tem a música. Acabou. É o improviso que eu faço. E aí a gente chega e você vai sair quicando ali. Sabe? É muito legal. E a terceira coisa é mudar o que você diz para si mesmo. Tanto mentalmente quanto verbalmente. A maioria das pessoas tendem a se diminuir, a se colocar menor. Sabe? Se engrandeça. Fala que você é foda. Você é um ser espiritual em imagem e semelhança do ser mais poderoso do universo, gente. Pelo amor de Deus. Eu já falei isso várias vezes. Vou sempre repetir para que isso entrem na sua mente. Você pode gerar até um ser humano. Você pode criar um ser humano. Falar assim, vou fazer um ser humano. Pronto. Pronto. Vou fazer um ser humano. E aí você faz um ser humano. Se você pode fazer um ser humano, você pode fazer qualquer outra coisa. Tá? Então mude o que você fala para você. Diz que você pode fazer o que você quiser. Tá? Você pode fazer o que você quiser. Você é um ser foda. Então atue como tal. Se coloque na posição de co-criador. E não de vítima, de coitadinho, de pequenininho. De pequenininho você não tem nada. Às vezes estatura no máximo. Mas fora isso, você é um ser foda. Então assuma esse criador empoderado ou empoderada que tem dentro de você. E seja divinamente rico. Não aceite a mediocridade. Não aceite pensamentos pequenos. Não aceite nada que não for o espetacular para você. Porque você merece isso. Eu mereço isso. Todos que estão aqui merecemos isso. Então seja a sua melhor versão. Seja espetacular. Mude seu pensamento. Mude sua postura. E mude o que você fala. E você vai mudar seu estado emocional assim. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, tchau.